Fala galera, e aí tudo beleza? Espero que sim, e aqui é o Lulhocker trazendo pra vocês mais um Rumor Games. E dessa vez como a gente concluiu hoje a série do Final Fantasy VII, eu quero trazer pra vocês uma lenda, né, uma das lendas mais polêmicas de todos os tempos, que é o final secreto do Final Fantasy VII, pois é. E eu já vou avisando desde já que pra quem não jogou o game, ou pra quem não acompanhou a série, não conhece a história e tal, vai ter spoiler galera, não tem jeito, vai ter spoiler já logo no começo do vídeo. Então se você não jogou, não quer tomar spoiler, vai ver primeiro a série, tá certo? Não tem problema, depois que você vê, você volta e vê esse vídeo aqui. Então, pois bem, vamos lá direto, né, sem demora. Olha, os fãs da série, e até mesmo as pessoas que não são fãs, né, a opinião deles são unânimes que a cena da morte da Aerys é o ponto mais alto do Final Fantasy VII, e pra muitos até ele é um ponto mais alto de toda a saga do Final Fantasy, né. E não apenas a cena da morte em si, né, mas principalmente a parte que o Claude carrega o corpo da sua amada, se vamos dizer entre aspas, e o coloca na fonte pra descansar em paz, né. Essa cena acabou se tornando um momento extremamente marcante em toda a série. E existe uma mini lenda no Japão que dizem que algumas pessoas até se suicidaram a ver a morte de Aerys. Eu sei que se diz Aerys, galera, ou Aerith, né, porque é... ou Aerith, não sei, porque existem dois nomes e eu falo pra vocês sobre isso daqui a pouco. Bom, tá certo que a Aerys, a linda garota de nobre coração e vendedora de flores, né, foi cruelmente assassinada pelo vilão malvado, sem mais nem menos. E o que, aliás, acabou rendendo ao Sephiroth o título de... não oficial, é claro, né, de melhor vilão da saga. Eu sei que tem uma treta entre o vilão do Final Fantasy VI e o do VII, mas eu não joguei o VI, então eu não o conheço. Bom, logo no começo do game, se é possível, né, só é possível jogar com Aerys no grupo durante o CD 1. E o jogo tem três CDs na sua versão original, né, galera. Eu joguei na Steam e tô numa parte só, mas no original são três CDs e até quando você termina uma parte, né, que seria um CD, você ganha um achievement, né, de terminar a parte e tal. Bom, uma cena pra lá de brutal, né, o que costuma acontecer nas histórias depois de um plot desses, né. O que será que acontece? Os heróis partem em busca de vingança e, quem sabe, uma forma de trazer a gata de volta à vida, né. Que, bom, pra que se case com o herói e blá 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 blá, né, uma coisa bem de novela da Globo mesmo. O típico final feliz. Infelizmente, não é o que acontece no Final Fantasy VII. O Claude realmente consegue chutar a bunda do Sephiroth, né, no final do game, mas não tem como ressuscitar Aerys, galera. O game acaba, o grupo se separa e Claude vai viver sozinho. Mesmo com a Tifa dando mole do caralho pra ele, né, mas ele não quer saber, ele lamenta por não ter podido salvar Aerys, num dos finais mais emos e tristes da história dos games, né. Bom, é claro que os fãs não gostaram nada da brincadeira, né, tipo, como assim, velho, matar Aerys? Tá ficando louco, mano? Como assim o herói vai terminar sozinho, velho? Tipo, seria a mesma coisa que matassem a rosa do Final Fantasy VI, algumas pessoas citam, né, ou como se matasse a Peach no Mario, ou a Zelda no... no Zelda, né. Embora a Tifa e a Yuffie tenham muitos fãs, a Aerys sempre foi a mais querida pra ser a companheira de Claude, mesmo entre os desenvolvedores do game, já que num dos minigames do Final Fantasy VII, a Aerys é mostrada como a que tem maior afinidade com o Claude. Além de ser uma das melhores personagens do game, né, as suas magias, os summons e algumas de suas armas costumam ser as mais poderosas. Bom, e ela com certeza faz falta nas partes 2 e 3, pra mim pelo menos fez bastante, né, porque eu tive que usar as minhas matérias de cura nos caras que eu queria que apenas atacassem, né. Bom, resumindo, a Aerys é a personagem mais querida do Final Fantasy VII, que tem ela com direito a música tema e tudo, velho. E deixar ela morta era impensável para os fãs. Foi então que, ainda no auge do lançamento do Final Fantasy VII, surgiram aqueles boatos, aqueles famigerados boatos que finalmente viraram lenda. A crescida de fotos em que a Aerys aparece nas partes 2 e 3 do game. Seria mesmo possível ressuscitá-la e encontrar outro final para o Final Fantasy VII, em que obviamente ela ficaria com o Claude, né. Pra variar, surgiram as mais diversas teorias, desde a de que seria preciso encontrar a Underwater Matéria, até a de que é preciso vencer um level secreto e tudo mais. Existem várias fontes, tá, galera? Então, eu tô jogando bem por cima tudo que eu tô falando, porque é difícil fazer esse tipo de vídeo aqui sobre esse tema. Tem muita fonte mesmo, e muitas em inglês. É um terror, galera. Então, eu vou tentar explicar pra vocês da maior forma... Da maior não, da melhor forma possível. Bom, todo mundo sabe que no Final Fantasy é possível ver personagens que morreram numa luta. Durante a própria luta, ou até mesmo fora dela, com o item Phoenix Down, ou a pena de Fênix, né. Presente em todos os jogos da franquia. Ela possibilita fazer isso, e além disso, sempre existiram magias de ressurreição, e até mesmo algumas invocações que também se possibilitavam fazer isso. Mais uma vez, a história do Loki do Final Fantasy gira em torno de sua busca pela Esper Phoenix, pra tentar trazer a sua amada de volta à vida, né. De acordo com as fontes que eu li. E no próprio Final Fantasy VII, existe a Forest Revival, o local em que é possível assustar seus personagens sem usar a Phoenix Down, além da própria Revive matéria. Se você acrescentar isso a um fato que não passou despercebido por nenhum jogador que se prezasse, após os créditos, não aparece a mensagem The End, sendo que essa mensagem estava presente em todos os seis jogos anteriores da franquia Final Fantasy. Seria mesmo verdade, então, que ninguém havia visto o final verdadeiro, e que pra ver, seria preciso ressuscitar a doce Vendedora de Flores, ou impedi-la de morrer, né, sei lá. Teria Cloude, enfim, em um final feliz? Bem coisa da Globo mesmo, né. Bom, a verdade, e eu lamento muito dizer isso, pra vocês que são fãs dos finais românticos, né, é impossível, velho. Nem Phoenix Down, nem Magia, nem Summons, nem Matéria, nem Floresta Mágica, nem Fase Secreta, nem porra nenhuma. Não tem como trazer a Ares de volta, galera. É... e também não é possível impedir a sua morte, tá, só pra deixar bem claro. É preciso levar em conta que os itens de ressurreição só funcionam quando o personagem morre vítima de algo que o afete durante o game, mas não durante a história, em que Final Fantasy é comum acontecer isso, citando novamente o Final Fantasy VI, que alguns personagens que morrem durante a história não podem ser ressuscitados, como a família de Saiyan, a noiva de Loki e o general Leo, o Leo, que também é outra lenda do Final Fantasy. E eu vou trazer pra vocês, tá, galera, o... a série do Final Fantasy VI, pra gente ver direitinho qual é que é. Bom, assim, embora os produtores pudessem mesmo ter feito Final Fantasy VII com dois finais, um bom e um ruim, o game tem apenas um final emo, mas... então por que não tem o The End no final? Beleza, galera, evidências, inclusive o final sem The End, apontam que a intenção dos produtores era sim fazer uma continuação direta do game, da mesma forma que aconteceu com o Final Fantasy X parte 2. Iriam, é... ou então ainda vão fazer, né, o Final Fantasy VII II. Além disso, existem muitas evidências de que a morte de Aeris poderia ser revertida ou, quem sabe, evitada, acessando o debug do game. É possível encontrar não apenas imagens de cenários e sprites não aproveitados, mas até mesmo uma fala de Aeris na parte do CD2. Seja como for, nenhuma dessas hipóteses até hoje foi confirmada, ou desmentida no caso, né. Boa sorte aos que tentarem prová-las, né. E a verdade ainda é que não dá pra reviver Aeris na história do game original. Se vocês quiserem, vocês podem dar mais uma pesquisadinha aí, galera. Tô jogando bem, bem, bem por cima mesmo, como eu já disse. Mas é só pra deixar bem claro, né, que a lenda existe e os motivos e tudo mais. Bom, quanto à continuação, né, que seria... que todo mundo achava que poderia sair, né. Ela saiu, mas não saiu na forma de um game, né. E sim de um filme. Quem assistiu o filme de animação Final Fantasy VII, Advent Children, que, aliás, eu achei do caralho, muito bom. O engraçado é que eu vi esse filme antes de... de jogar, né. Eu vi quando ele lançou no Brasil e eu achei uma bosta, não entendi porra nenhuma. E agora eu assisti ele de novo depois do filme e... puta que pariu, que filmão. Beleza, bom. Quem já assistiu o filme sabe que o final do game, com a Aeris morta, é mesmo o final oficial. Segundo os produtores, o filme se passa dois anos após o game e Claude se tornou uma espécie de revolucionário solitário. E uma das coisas que ele mais lamenta durante o filme todo é não ter podido salvar a sua amada. Com direito a cena de flashback e tudo mais. Bom, não vou spoiler o filme, embora a maior parte de vocês eu acho que já tenha visto, né. E alguns devem ter visto até antes de... de chegar no Brasil o filme através da internet, né. Mas a Aeris não volta à vida mesmo. Além do Final Fantasy VII Adventure Children, também foi lançado muito material para o universo do Final Fantasy VII. O Before Crisis, o Crisis Core, o Last Order, o Dirge of Cerberus e o Lost Episodes. Embora apareçam todos em cena de flashback, claro. Em nenhum desses games, a Aeris volta à vida. Não tem jeito mesmo, galera. Mas e as tais fotos em que ela aparece nas partes 2 e 3 do game clássico? É mentira? Que porra é? Essa é montagem? Bom, finalmente eu lhes trago, né. Uma notícia boa. As fotos são reais sim. Pelo menos a maioria, né. São reais e não são feitas em Photoshop. Mas também a parte triste é que existe uma forma de jogar com a Aeris nas duas últimas partes do game. Mas é só através de um código de GameShark, galera. Inserindo o código no jogo salvo do CD2 ou do CD3, né. É possível substituir um dos personagens por Aeris. Entretanto, ela não ressuscita, né. Assim, na forma propriamente dita. Ela não fala porra nenhuma. Exceto, curiosamente, numa versão em japonês. Só que ela, de fato, também não participa da história, galera. E também com a ajuda de um certo programa chamado M-Trainer. É possível não só fazer isso sem o GameShark, mas ainda por cima ver a fala de Aeris no CD2. Que ela só fala I'm Sick of This. Bom, concluindo. Embora não se tenha certeza se a decisão por parte dos produtores de matá-la era definitiva. E aparentemente era, né. Ou se era possível evitar sua morte. Ou até mesmo trazê-la de volta à vida depois, né. Ou se isso foi removido do game de última hora. Não dá pra assustar Aeris. Vou falar de novo, galera. Porque no negócio do Resident Evil, lá tem nego até hoje mandando comentário no meu vídeo. Perguntando como é que faz pra jogar com Akuma na porra do jogo lá. Bom, em nenhuma versão ou continuação do game, pelo menos até agora, né. Pois é, os fãs terão que, amargamente, ficar com a morte da Aeris mesmo, né. A sequência de sua morte e funeral, né, se tornaram a parte mais marcante do game. Muito mais que o próprio final dele. E isso, sem dúvida alguma, né, aumentou muito a popularidade do Final Fantasy VII. A popularidade do game, eu quero dizer, dinheiro, né. Pra empresa, ou seja, a morte de Aeris se tornou um grande filão que a Square Enix explora até hoje. Enquanto houverem jogadores interessados na morte da florista. Isso inclui as lendas de como revivê-la, é claro, né. É lógico que a Square vai mantê-la na cova. Ou até encontrar outra forma de lucrar com isso. Mas será isso assim tão ruim também, galera? Vale lembrar que, acima de tudo, a morte de Aeris é uma cena clássica. Não dá pra simplesmente você chegar e anular e apagar um momento tão legal da história dos games, tá ligado? Alguns boatos dizem que é justamente isso o que tem impedido a Square Enix de fazer o Final Fantasy VII Parte 2. Embora, na minha opinião, a sua exição, né, numa sequência, tornaria a cena tão até mais épica, né, galera. Imagina, velho. Tipo, ia vender horrores, velho, se a galera soubesse que dava pra fazer isso. Eu acho que talvez um dia, sei lá, saia, né. Enfim, seja como for, enquanto a vida, né, não a nossa, é claro, quer dizer, a nossa e não a da Aeris, né. A esperança e cada vez mais surgem boatos de um remake ou até mesmo de uma continuação do Final Fantasy VII. Em ambos os casos, seria possível que os produtores resolvessem finalmente trazer a vontade dos fãs e tornar a ressurreição de Aeris possível. E, bom, vamos ficar aí na oração, né. Eu vou falar agora umas curiosidades pra vocês, galera, sobre o negócio que eu disse lá sobre Aeris e Aeris. Na primeira versão do game americana, Aeris se chamava Aeris, que é a versão que a gente jogou, né, que era Aeris, né. E, devido a problemas de tradução no código interno do game, entretanto, ela se chama Aerity. Com o lançamento de Final Fantasy VII Crisis Core, seu nome passou a ser oficialmente Aerity, nos States e no resto do mundo. Outra curiosidade é que, originalmente, os produtores estavam indecisos sobre quem iria morrer, Aerity ou Barrett. Levando em conta que a ideia original é a que houvessem apenas três personagens no game, Claude, Aerity e Barrett, e que um dos dois últimos é que ia morrer, eles fizeram isso aí, né, galera. Tipo, foi Aeris mesmo, eles estavam indecisos e foi isso mesmo. Outra curiosidade é que o culpado pela morte de Aeris foi Tetsuya Nomura, o Charakter Designer do jogo. Em um único telefonema que ele fez para Yoshinori Kitase, que é o diretor de produção do game, ele sugeriu, em meio a risadas, vamos matar a Aeris e colocar a Tifa, foda-se, tá ligado? E aí os caras gostou e fizeram essa bosta aí, né. E um dos momentos mais marcantes da história dos games merece essa lenda, né, galera. No mínimo, uma lenda à sua altura, né. E vamos ver se a Square, né, tornará essa lenda realidade no futuro dos games, né. Ou se a ressurreição de Aeris continua sendo apenas uma lenda. Eu torço, pra caralho mesmo, que... Que, mano, sei lá, que um dia eles façam o Final Fantasy VII Part 2. Eu sei que ele é um dos jogos mais venerados de toda a franquia do Final Fantasy. E ficou aí na torcida, né. Me digam aí nos comentários, galera, o que vocês acharam. E o que vocês sabem sobre essa lenda. Porque eu sei que foi bem, 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 bem por cima, assim mesmo. Mas é porque não dava, galera. Quanto mais material colhia, mais confuso ficava. E eu resolvi trazer dessa forma, bem por cima mesmo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se você gostou mais ainda, clique em favorito. Se você não gostou, foda-se, clique em não gostei. Se você gostou mesmo e ainda não está no canal, se inscreve aí. Seja muito bem-vindo. Então, beleza, galera. Valeu, falou e até mais.